Escritor Helder Raimundo, possível diálogo entre Platão e o inglês William Shakespeare. Platão, lá no livro Banquete, Diálogo da Maturidade, descrevendo sobre o amor, não aquele amor filosófico, o Eros, mas o amor apresentado por Diotima, diz que o amor não pode ser explicado, não pode ser definido, não pode ser adjetivado. Eu amo, mas eu não sei por que eu amo. Eu não amo porque ela é bela, eu não amo porque ela é atraente, eu não amo porque ela é uma boa profissional. Eu amo simplesmente porque eu amo. Platão, pela voz de Diotima, que é trazida a lume no diálogo através da personagem Sócrates, fala que o amor não tem atributos. Ele é tão maravilhoso que não tem atributos. O William Shakespeare, no soneto 17, faz uma ódia acerca do amor romântico. Aliás, o William fala mais de amor no soneto do que nas peças, apesar de lermos Romeo e Julieta com tanto encanto. E ele diz que, se ele descrevesse a beleza dramada, quem lesse os versos diria, esse poetamente, tamanha a grandiosidade das palavras que ele colocou para a descrição. Em ambos os casos, nós estamos falando de uma beleza que transcende a capacidade de ser explicada, de um sentimento, de um amor que não pode ser explicado, que não pode ser racional. O amor parece ser mesmo esse sentimento que vai além do racional, que está lá no inconsciente, que nos transpassa e nos motiva de paixões de várias maneiras.